A inovação sustentável no empreendedorismo, na mobilidade compartilhada e na gestão de resíduos serão temas abordados no seminário que marcará o Dia Mundial do Meio Ambiente. As palestras ocorrerão no dia 13 de junho, a partir das 9 da manhã, no auditório da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Simpla até o dia do evento.